Quinto dia útil, né? Hoje é dia de, ó, botar dindim no bolso. Como diz aquela música do Fernando Sorocaba lá, é dia 10 e o que que aconteceu? Papai recebeu. Mas aí o papai recebeu, o que que acontece? Hã? Aí vai pagar aluguel. Aí você paga aluguel. Aí você fala, mais um mês eu pagando aluguel, sendo que eu poderia estar pagando o que é meu. Investindo no que é meu, pra isso a gente chama ela, que sabe tudo de imóveis, a sua consultora imobiliária, sabe de tudo. Vanja Mello, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Feliz de começar já a semana com você aqui, nosso Israel tá de férias, né? Eu que estou feliz em ter você aqui. Ô, Vanja, é o seguinte, a pessoa que tá pensando hoje assim, tá ali contando as notinhas, fazendo aquele pix lá, fala assim, olha, poderia hoje estar morando no que é meu, pagando mais uma parcela no que é meu, mas é difícil. Aí o povo enrola, como é que faz? Eu quero alguém que resolva os meus problemas, não me aumente os problemas. Sim. Com quem eu falo? Comigo. Com ela. Vanja Mello. Você vê como que é, né, Fernando? É, essa parcela até do aluguel, né, é uma parcela que não vai te voltar. Nunca mais. Nunca mais. E tem gente que passa, às vezes, 10, 7, 7 a 10 anos depois que acorda que tá pagando esse tempo todo de aluguel. Hoje você poderia estar sendo debitada a parcela da sua casa, que é débito automático, né, os financiamentos, mas algo que vai voltar pra você e o melhor, com uma valorização, porque o imóvel ele não perde valor, ele só aumenta. E conforme você, sendo um homem inteligente, sabendo onde comprar, isso ainda tende a valorizar mais ainda. E em Três Lagoas, gente, nós estamos em uma expansão de crescimento muito acelerado, com as vindas dessas fábricas em volta, dentro da cidade. Então o imóvel aqui nunca tá perdendo valor, só tá melhorando. Então eu acredito que um bom investimento seria uma compra de um imóvel. Resolve a situação, né? Resolve. Ô, Vanja, é o seguinte, a gente fala desse momento, é com você que de repente você trabalha na indústria, você que trabalha e tem um FGTS e esse seu FGTS tá parado, tá rendendo nada, vai dar dengue nesse FGTS, se fosse água dava dengue. Então vamos pegar esse FGTS que tá parado aí e vamos colocar ele numa casa. Sim, ele vai ter uma valorização até maior. Eu às vezes aconselho não usar todo, tá? Porque tem uma margem, né, que os bancos pedem só de 20% sobre o valor. Ainda sempre fica um pouquinho lá ainda pra você guardar. Sem dúvida. Agora você falou uma coisa interessante, Vanja. Existem vários locais aqui, mas você tem apenas casas em uma região da cidade ou na cidade inteira? Não, na cidade inteira. Se eu quero morar no Colinos, eu quero morar no IP, eu quero morar na Vila Piloto, qualquer lugar da cidade. A única observação que tem que fazer é que na Vila Piloto tem casas que tem documentação e tem casas que não tem documentação. Quero morar no Jupiá. Não, não tem. Ainda? Ainda. Ainda. Mas se você tá precisando vender sua casa, é só entrar em contato com a Vanja, mas você que mora no Jupiá, na Vila Piloto, você que a tua casa tá certinha, a documentação tá ok, tá verbadinha, tudo bonitinho, então fala com a Vanja Melo. E tem outra oportunidade, aquele proprietário que tá com imóvel, tá pequeno, não tá atendendo mais a família, a família cresceu, vamos escalar, pular pra um imóvel melhor. O seu imóvel vira negócio pro próximo imóvel. Ou seja, você não perde negócio. Nada. De boba não tem nada. Não. Vanja Melo, como é que te encontra, qual que é o teu telefone, como é que faz pra fazer um negócio hoje mesmo, se começar a semana, começar o mês, assim, pô, vai ser o último aluguel que você tá pagando. Você vai comprar um imóvel com a Vanja Melo, como é que faz? 2104-3571, ou na rua João Silva, 311, sala 7, no centro da cidade. E nas redes sociais, né? Instagram é Vanja Melo, arroba Vanja Melo. É simples de tudo. Me acha de qualquer jeito, gente. É simples de tudo. Pode me parar, que nem aconteceu esses dias lá no São Domingos. São Domingos, não. Aquele bom vizinho. O senhor ficou me cercando na fila da carne. Eu já te vi na TV, eu quero deixar meu terreno com você. Nossa, eu fiquei feliz da vida. Mas tá famosa. Acha, Vanja Melo, no 2104-3571, WhatsApp. Isso. Liga, segue no Insta, manda DM, cerca no mercado, mas não deixe de fazer negócio com a Vanja Melo. Obrigado, tá? Boa semana, bons negócios.